Olá pessoal, CorelDRAW, versão 17, configurar a página, dois cliques na sombra da página, vou vir aqui em fundo, sólido, abre a paleta de cores, escolhe uma cor, imprimir esse porta-fundo, desabilitar e dar ok. Pega a ferramenta de composição, que é o A, e vamos fazer a nossa composição. Essa videoaula é para que possamos aprender a manipular as fontes, eu vou mudar aqui, vou aumentar ela proporcional, então quando já perguntaram para mim como é que faz para separar fontes sem dar barra de espaço, é só pegar a ferramenta de forma, aí ela vai formar essa setinha aqui na frente, aí clica, segura e arrasta para a sua direita, pode perceber que ela vai separando, e quando nós queremos, vou dar o CTRL Z para que voltar à posição normal, vou aproximar mais um pouco, quando nós, por exemplo, eu quero mexer só na letra T aqui, para que possamos mexer na letra T, vamos pegar a ferramenta de seleção, que é a primeira ferramenta, vai dar o CTRL Q, que é para quebrar a fonte, pega a ferramenta de seleção, no momento que vocês quebraram a fonte, que é CTRL, ou que vocês colocaram a fonte em curva, aí vocês pegam essa, selecionam esses nós que sobraram aqui, clica, segura e arrasta para a sua direita, tá, a arrasta bem certinho, então aqui nós já temos, manipulamos a letra T, e é dessa forma, depois que vocês fazem isso, vocês serão a letra, vocês podem levar para qualquer lugar que ela não vai modificar, vocês podem até duplicar ela, que é no botão direito e pode até aplicar a cor, que vocês acharam interessante, essa é a primeira forma de vocês fazerem a fonte, de vocês manipularem uma fonte, eu vou fazer novamente outra composição, agora eu vou fazer com letra maiúscula e minúscula, então pessoal, nós temos aqui uma composição, a fonte, nós não vamos mexer nela, quando nós queremos eliminar um pouco a entrelinha, ou aumentar as entrelinhas, é o mesmo processo, vai pegar a ferramenta de forma, que é o atalho F10, para juntar mais um pouco esse texto do outro, vocês clicam, segura e levam para cima, quer separar mais um pouco, é só clicar, segurar nessa setinha e trazer aqui para baixo, dessa forma, vocês estão também manipulando as fontes, vamos separar um pouco elas, só pega nessa seta, clica, segura e arrasta para a sua direita, então aqui nós já temos um texto, que nós colocamos ele, suprimimos mais um pouco das linhas e depois nós aumentamos um pouco das entrelinhas, tá legal? E aqui nós fizemos o que? Aqui nós manipulamos essa fonte aqui, nós queremos manipular mais aqui, vou pegar essa nova fonte aqui, pega a ferramenta de forma, dá um clique no botão direito aqui nessa linha, vou colocar ela em curva, aí eu posso curvar isso aqui para cima, é só clicar, segurar e arrastar para cima, o mesmo processo aqui, clica, segura, colocar ela em curva, clica e segura e arrasta para cima, tá? Então isso é manipulação das fontes, depois que elas estão prontas, aí vocês podem fazer isso aí, tá bom? Então essa é uma vídeo aula que eu estou passando aqui, de como manipular as fontes, pediram para me colocar isso, tá postado para vocês, forte abraço, até a próxima vídeo aula.